Para você que se liga na programação multiplataforma da TV Câmara Guarulhos, esta edição do Câmara em Pauta traz um bate-papo sobre a reforma tributária que foi aprovada no Congresso Nacional no final do ano passado e já começa a ser implantada aqui no país. Abordamos aqui os pontos principais e, claro, no que essa reforma interfere na sua vida de fato, no seu dia a dia. Como especialistas, a gente conversou com o diretor de estudos e políticas macroeconômicas do IPEA, o Cláudio Amitrano, e também com o Guilherme Amaral, que é coordenador do curso de Direito da ONG, especialista em Direito Tributário. Obviamente, a gente espera que o conteúdo do programa possa ser útil de alguma forma para você, então o convite está mais do que feito para você participar da nossa roda de conversa. Câmara em Pauta, aqui na TV Câmara Guarulhos. Vem, eu te espero.